Salve, salve pessoal! E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim, o velho, o Bolsonaroista, uxi! Tá não, velho! O Chibarros tava dando entrevista lá no Guilherme Amado, no Metrópolis. Aí Guilherme Amado foi perguntar se o meu bem de acordo, de negócio de anistia pra Bolsonaro. Barroso já disse que é sem pano, basicamente, tá ligado não? E se inscreve aí no canal, deixa like e comentário pra ajudar no desengajamento. Dá uma sacada só no trisque que eu tô falando. Pra gente fechar nossa conversa, existe um temor grande por parte da sociedade que haja possibilidade de um, uma espécie de um acordão, pra usar o termo popular, que evitasse a conclusão dos inquéritos do ex-presidente Bolsonaro ou a punição dele. A pergunta pode soar retórica pro senhor, mas pra muita gente não é. Existe chance de algum acordão pra se salvar o Bolsonaro sem um julgamento justo? Eu sei que o julgamento por si só pode gerar condenação ou não, mas existe essa perspectiva? Eu não tenho a menor ideia do que você tá falando, nunca ouvi falar disso. Sobre esse assunto de acordão, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando, nunca passou nada nessa linha por mim. Vai ver só, logo quem? Logo pra Barroso, o juiz do Perdeu Mané, o ministro do Vencemos o Bolsonarismo, vai querer ir com esses papos de acordo pra livrar o Bolsonaro? Vai não, e vai ser sem amistia e sem saídinha. Tá chegando a hora, bora gole. Pede logo, meu pai, a prisão desses caras, meu pai. Demone não, pelo amor de Deus. E encerrando já os vídeos por aqui. Se não for inscrito, se inscreve, por favor, deixa like, comentário, posto do engajamento. Tamo junto, até a próxima. É fogo no gado, papai. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima.